Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, se não tiver, vai ficar se Deus quiser. E ele há de querer, isso, vocês não tenham dúvida, gente. Venham aqui gravar esse vídeo bem rapidinho, né? Pois é, a Anne, gente, a dona panda, gravou uns stories fumando uma quenga. Foi, por que, Gozinha? Porque, segundo ela, eles levaram um golpe da concessionária, né? Que eles compraram o carro. Dizendo ela que, o que eu entendi, né? Que o carro só tá dando defeito, que isso e aquilo, que eles tinham levado a um golpe. E dizendo ela que iria expor o nome da concessionária. Mas até o momento que eu tô fazendo esse vídeo, ela não expôs nada. Aí foi se pabular, se gabar, que tava andando... Gente, eu esqueci o nome do carro. Que o carro é rebaixado, chama muita atenção, aquele blá, blá, blá. E agora ela e o Reginaldo tão andando de moto, gente. A panda, gente, o Reginaldo, o Dente de Ouro, né? Estão andando de moto. Dizendo ela que tem medo de moto. Ela deveria ter medo de passar a perna nas pessoas, né? Não é verdade, gente? Então, e ela tá se fazendo de vítima. Mas será que ela não lembra o tanto de gente que ela enganou e ludibriou com os joguinhos falsos? Será que você não lembra, Anny? Hum? Pois é, é só a lei do retorno, minha querida. E isso é o começo, sabe? Aqui se faz, aqui se paga, né? Ah, mas vocês é fofoqueira. Fofoqueira não, eu falo a verdade. Agora, se vocês adoradores têm youtubers de estimação, eu não tenho, não. Se for pra mim fazer resenha pra mentir ou passar a mão na cabeça desses youtubers, é sinal que eu não vou fazer. Porque eu gosto de ser verdadeira, eu gosto de falar a verdade, né? Mas tem gente que tem YouTube de estimação. Isso não é o meu caso, né? Então, Anny, você só tá colhendo, né? 1% das coisas que você faz aqui na Terra. Aqui se faz, minha querida. Aqui se paga, sabe? As pessoas que deram o último real que tinha, né? Teve pessoas que gastaram o que tinha e o que não tinha. E depois ela bloqueia. Será que ela não lembra dessas coisas que ela fez? Então, tem aquele dizer que coisa que tem 100 anos de perdão? Será que tem mesmo? Eu acho que não. Eu acho que não tem, não. Vamos esperar aí a cena dos próximos capítulos, né? Os próximos mimimi. É complicado, né, gente, esse povo? Mas eu achei que foi bem feito, né? E será que realmente a concessionária fez isso com eles? Ou eles estão inventando tudo isso pra sempre ter uma polêmica? Porque é isso que alavanca eles? Será? Hum? Não sei. Vamos esperar aí, né, gente? Pois é isso. Se vocês gostarem do vídeo, dá um joinha. Vocês que não são inscritos no nosso canal, se inscrevam, tá bom? Fiquem com Deus, gente. Até o próximo vídeo. E aqui em Fortaleza parou de chover agora, gente. Vocês acreditam? Agora há pouco. Até agora há pouco. Tava serenando. Tchau, tchau. E fiquem com Deus, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.